O que é que tua mãe e teu pai falaram quando tu começou com essa porra aí? Tu foi pra faculdade? Eu entrei na faculdade com 16 anos, tá ligado? Caralho! Na UERJ. Aí tu é o maior nerdão do caralho. Pior que não, mano. É igual a parte do transar com geral. Todo mundo pensa que eu transo com geral. Não transo. Todo mundo pensa que eu era sagar na escola. Não era. Porra, mas pra entrar na faculdade com 16, bússia, não era também, né, cara? Não, mano. É... Sei lá. Não, é porque... Mano. Tu era esforçadão? Tu era... Não, não era esforçado. É, então era isso. Eu era sagaz, eu era inteligente, eu não era esforçado. Mas, tipo, era o sonho do meu avô e dos meus pais, tá ligado? Que alguém... É, porque é assim, mano. Tipo, pobre é foda. Acha que... Agora, tô vendo que faculdade, mano. Tipo, é bom, mas... Sei lá, tem várias outras paradas pra... Mas o sonho do meu avô e dos meus pais era que eu entrasse na faculdade. Tá ligado? Então eu tinha que realizar aquele bagulho pra eles. Mas eu nunca na minha vida me imaginei... Exercendo alguma função... Tá ligado? De... De, assim, de ensino superior. Eu tava lá tudo certinho, caralho. Que faculdade tu fez? Fiz psicologia, tá ligado? Caralho. Só que eu nunca ia, não. Só ia lá. As amigas botavam meu nome. Eu descia, jogava bola ou ia pra batalha. Tá ligado? Pra rimar. Chegou... Quanto tempo você fez na faculdade? Fiz três períodos, pô. Um ano e meio. É, um ano e meio. É. Só que... Tipo assim, minhas matérias repetia todas. Do segundo período eu tinha que repetir a porra toda. Aquilo... Tudo desaprovado. Tá ligado? Eu nem ia, mano. Pode crer. Raramente. Mas é porque eu já sabia, mano. Eu já sentia. Sentia. Não vou fazer essa porra não. Vou estourar. Tá ligado? E aí, mas meu pai, batia uma neurose. Como é que tu entrou com 16 anos? Não era pra tu estar, sei lá, no... É, não. Tipo assim, eu passei com 16 e entrei com 17. Porque eu escolhi o... Segundo semestre, né? Pra entrar. E aí... Mesmo assim, mesmo assim. Jovem pra caralho. É, terminei cedo. Tu começou cedo a porra. Não, não, terminei... Eu era um ano e pouco adiantado, tá ligado? Eu faço aniversário no meio do ano. 27 do sete. Ah, tá. E aí... Era assim, tá ligado? Eu começava dois anos mais novo que geral. E aí no meio do ano eu fazia aniversário e ficava um ano mais novo que geral. Pô, isso deve ser meio chato, né? Ser o mais novo da turma sempre. Ah, não... Não tinha... Foda-se, ninguém. É, tá ligado? Nem era cogitado esse bagulho. Marolava com geral. Eu gastava mais do que geral a onda, tá ligado? Eu sempre fui de hit mais geral, então era o mesmo pique. Geral mais velho, mais novo, botava geral. Foda-se. Bora. É isso, lida aí, né? Vamos lá. Tá ligado? É. Como é que é? Vamos lá. Vamos lá. O que porra é essa? Ele rimando, descendo os caras. Mano, e tipo... Eu rima assim, tu? Mais ou menos. Mano, eu sempre dei sorte em tudo, mano. Tipo, na faculdade, pai, trote, caralho. A gente lá na rua, logo no primeiro dia, aí tendo que pegar o dinheirinho, pá, pá. E aí, geral lá desde cedo, pá, aí chegou um coronha pra mim, meu filho, chega aí, pá, me chamou. Tá ligado? Eu cheguei lá, aí me deu um saco assim de salgado, que ia fechar o bagulho dele, e aí eu já cheguei lá, quando a gente voltou, já cheguei com isso, filha. Aí já... Já virou um jogador. Também na faculdade, já. Caralho, meu lado do salgado. Vá. Bum. Tá ligado? E fora isso, as batalhas de MC, já. Já botava pra ferrar aí na pista, aí, pras batalhas todas, e já sabia que eu não ia fazer isso. Aí depois, logo depois, pouco tempo depois, assim, logo quando eu fui sair da faculdade, já começou a dar certo o bagulho. Tá ligado? Tchau, tchau. Obrigado.